Trânsito e Arquitetura, Patrocínio, Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Padden Store, Casa E e Elite Design. Repleto de particularidades, este projeto assinado pelo arquiteto Carlos Lemos visou a reorganização de um amplo espaço social e a readequação dos 115 metros quadrados de área integrada para um intenso convívio familiar. Partilhados pelos clientes, dois desejos foram determinantes para o desenvolvimento da proposta. A inserção de uma mesa de bilhar e a utilização das cores do Grêmio, time de futebol do coração da família. Dá só uma olhada! Bom, agora então vou conversar com o arquiteto Carlos Lemos. Bom, Carlos, este é um projeto bastante diferenciado e logo na entrada, no hall de acesso ao apartamento, a gente percebe uma preferência bastante forte por um time especial aqui do nosso Rio Grande do Sul. Então eu queria que tu contasse para a gente como a família dá as boas-vindas, então, aos seus visitantes e quais foram os determinantes e o ponto de partida para o desenvolvimento desse projeto. É um prazer de novo estar aqui. E é verdade, este é um apartamento de gremistas, muito gremistas. E assim, a tônica do azul foi muito marcante no projeto. Na realidade, nós tivemos dois elementos que eram fundamentais em toda a proposta de arquitetura que a gente fez. Um deles era a cor azul. Era impossível nós termos vermelho neste projeto por motivos óbvios. E o segundo era toda essa ambientação precisava contar com um equipamento de lazer e um equipamento de diversão da família, qual eu raramente trabalho. Não tinha tido a oportunidade de usar uma mesa de sinuca oficial no meio da ambientação de todo um espaço de estar. E era algo bastante forte para eles, tanto que eu recebi até dos filhos, que são adolescentes, bilhetes nas paredes e eles escreviam dizendo que a mesa de bilhar precisava estar ali. Foi muito bacana. E porque a gente criou uma ambientação cujo ponto de partida foi a mesa de bilhar, porque ela ocupa uma posição bastante significativa em todo esse ambiente de estar, de forma que os ambientes que fossem acontecendo em paralelo teriam que interagir com essa mesa e, obviamente, integrando esta mesa em toda essa área social. A gente está falando de quase 130 metros quadrados, mas, mesmo assim, uma mesa com todo o espaço necessário ocupou bastante desta área. E foi muito bacana, porque esse projeto cresceu com esses dois parâmetros e que influenciaram toda a proposta. Bom, uma ampla, então, sala de estar, um living bastante completo, bem setorizado. Quais são esses ambientes, Carlos? Bom, a gente já falou do hall de entrada, a gente tem também um ambiente de churrasqueira, com bar e todo o suporte para esse espaço de churrasco. A grande mesa de jogo, assim, deles. Um ambiente de jantar, um estar social com dimensões bastante amplas e uma sacada, que é todo o espaço integrado a esse espaço de estar social e onde, principalmente, a família faz o seu café da manhã, lê o jornal, aproveita para conviver um pouco também com toda a paisagem que eles podem desfrutar desse apartamento. A gente percebe aqui uma proposta para ser usada mesmo, um apartamento para ser aproveitado, curtido entre amigos, favorece a integração, a interação, mas os elementos são muito sofisticados e existem preocupações como, por exemplo, temos a churrasqueira aqui, mas ela não está completamente inserida. Teve um cuidado, então, para requintar um pouco mais esse elemento tão rústico. É, na realidade, a churrasqueira é bastante usada, mas, obviamente, todo o ato de fazer churrasco dentro do apartamento, se a gente não tem algumas preocupações de vedação, de porta, de um fechamento dessa abertura, depois do churrasco é óbvio que a gente fica sentindo aquele cheiro de carne ou do carvão durante bastante tempo. E isso foi uma das preocupações, assim, eles gostariam de usar a churrasqueira, eles gostam de fazer essa ação entre a família e entre os amigos, mas também não queriam ficar lembrando do churrasco dois dias seguidos, né? Então, a gente teve essa preocupação de incorporar um painel junto da churrasqueira para que ele ficasse integrado na proposta e, depois de ser utilizado a churrasqueira, ele pudesse ser fechado para minimizar também essa questão dos odores. E toda essa ambientação partiu do fato de eles serem pessoas que queriam ter um ambiente discreto, ele é bastante sóbrio, a gente trabalhou com muito preto, branco, não sei exatamente porquê, e o azul, para criar um conforto e uma sofisticação que tiveram também como base essa integração e essa interação dos espaços, como tu falaste. Eles queriam poder usar o espaço. Então, a gente tem, por exemplo, nesse espaço de estar que a gente está agora, toda uma ambientação para um home theater, a gente tem lareira, o sofá é um sofá retrátil e também tem um componente dele estar menos aberto para poder ser social, mas eles queriam usar tudo o que eles tinham aqui. Isso foi bacana. Então, todos os materiais, todos os revestimentos foram pensados também neste uso, nessa utilização de cada um dos ambientes, não só para eles, família, mas para os amigos dos filhos, para os amigos dos pais, para alguma reunião que eles queriam fazer. Então, tudo partiu disso, dessa união deles comigo, para desenvolver um projeto unido e, ao mesmo tempo, vívido assim. Eu fiquei feliz de fazer um projeto assim. Foi importante, então, fazer uma base mais clara, com revestimentos sofisticados, uma demarcação no gesso e, principalmente, eleger um piso bastante elegante para compor a ambientação? Nós procuramos bastante elementos que compusessem a proposta. Então, na questão dos pisos, por exemplo, o piso era um tom nude, ele é bem claro, dimensões amplas. E aí, a gente fez uma pesquisa muito grande de várias lojas e quem nos deu todo esse suporte foi a Casa E, que eu já conheço bastante, eles foram, inclusive, meus parceiros na Casa Cor, principalmente para a gente poder ter o melhor piso que servisse a essa ambientação mais neutra e sobre o qual eu pudesse desenvolver toda a proposta de tapetes, de imobiliário, de acessórios. A gente foi, acho que, bem feliz nisso. Bom, falando em tapetes, então, eu acho que... Eu vi um tom de vermelho aqui, estou enganada? Não é vermelho. Não, eu não posso dizer que é vermelho. É bordô. Bordô podia entrar. Se bem que agora o meu cliente vai ouvir que é vermelho, mas é bordô. É bordô, Antônio, é bordô. Na realidade, todos os tapetes também foram pesquisados para atenderem a demanda desses ambientes. A gente tem espaços grandes. E quando nós fomos na Império Persa, nós tínhamos essa solicitação. A gente queria um tapete, por exemplo, para o jantar, que fosse uma base floral azul intenso e que conversasse com o ambiente do estar, que é ao lado. E para o estar, a gente queria um com bordô para justamente refletir aquela união familiar. Eu queria ter uma cor quente que contrabalançasse toda a neutralidade e a sobriedade do preto, do cinza e do azul que nós tínhamos trabalhado. Então, muito mais do que a cor bordô, a gente tem aqui uma cor mais quente para mostrar que essa é a família que se ama. Essa foi toda essa composição. E sobre esses tapetes, daí a gente pôde trabalhar com um mobiliário mais sóbrio, mais neutro. A gente tem um sofá cinza, todo o mobiliário de poltronas soltas é preto. E quando a gente foi na Gobinoveli, claro, a gente teve todo esse trabalho e essa preocupação de escolher acabamentos que compusessem toda essa ambientação. Assim, os veludos pretos, a laca preta, almofadas e tecidos que compuseram essa ideia. E a marcenaria, o trabalho de marcenaria, ele é muito leve, reto? A ideia era mais fazer esse aproveitamento de espaço do que propriamente se destacar isso na decoração? A senhora fosse exatamente ao ponto. Eu queria que a marcenaria fosse um complemento das atividades que fossem desenvolvidas nos respectivos espaços. Eu não queria desenhar um móvel ultra sofisticado, muito pelo contrário. Eu queria que o móvel compusesse a função. Ou seja, a gente tem um móvel muito neutro, linhas muito retas. Eu nem utilizei puxadores, a gente usou cavas em todos eles para que eles atendessem a necessidade e fizessem essa composição de espaços. Todos eles são em laca branca, fosca, ele é neutro, para que o que nós vamos fazer no espaço ou o que nós vamos fazer relacionado a este móvel é que seja evidente. Por exemplo, em todo o mobiliário da sala de jogos, ele é limpo, reto, para não atrapalhar o jogo. O jogo é o grande objetivo, né? Aquela união para jogar. Essa foi a função. Bom, além de demarcar o zoneamento dos ambientes, o trabalho em gesso foi feito especificamente também para instalar o projeto luminotécnico, conseguir criar essa atmosfera intimista? Claro. É fundamental, e eu adoro trabalhar com diferentes detalhes em gesso, que essa proposta conversasse com os espaços que a gente tem. Obviamente, nós partimos de novo da mesa de jogos, porque ela precisava ter um impacto que correspondesse ao seu próprio equipamento. Então, todo o, digamos, o teto dessa mesa de jogos é um grande painel de espelho, de onde partem os pendentes que iluminam a atividade. E com isso, eu quis fazer exatamente um contraponto no jantar. Normalmente, eu gosto de usar também painéis rebaixados ou sancas recuadas para marcar esse ambiente de jantar. Mas nós já tínhamos essa solução no ambiente de jogos. E para o jantar, nós fizemos o oposto. Nós criamos um tapete no teto, de forma que a gente tivesse uma marcação bastante forte para o pendente que nós colocamos sobre a mesa e criasse com ele mais um detalhe de iluminação para valorizar não só o pendente e a função do jantar, mas, obviamente, o azul do coração da família. E isso também marcou esse espaço. E aqui no ambiente de estar, a gente criou uma grande sanca que delimita fisicamente o ambiente social com iluminação mais suave, LED, enfim, para criar toda essa sofisticação que eu acho que o ambiente merecia. Um projeto lindo, Carlos. Parabéns e muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Eu espero que todos gostem também. Casa E e Elite Design.